Vamos lá então, lembrando o pessoal sempre está usando calçado fechado, luva, capacete, não vai estar fazendo nada aí sem equipamento de proteção, caso haja algum acidente e não está se machucando e está fazendo o esporte aí com segurança, para evitar quedas aí, estragar a moto e se machucar. Então bora lá para o vídeo, sem mais delongas, fazer o que interessa, que o pessoal quer ver aí a moto no suporte, se funciona direitinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora vamos tentar fazer o seguinte. Levantar e colocar, depois que levantar, já colocar a segunda, para a gente ver se a gente consegue levar mais longe daí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, nesse vídeo a gente está passando para vocês, não repara que está com a manta, porque nós temos no inverno, nessa época, não sei em que época você vai estar assistindo esse vídeo, mas nós temos na época de inverno, no mês de julho, aqui na região sul, está fazendo um frio do caramba, pode ver que não tem nem sol, nada, está bem embaçado o negócio, mas assim, conforme a gente prometeu, esse teste do suporte até 2 mil cilindrada na moto, ele nos atendeu perfeitamente o esperado e bem reforçado. A única coisa que eu vi que aconteceu, mas eu não dei muita bola, porque o meu afastador de alforge pega ali onde estão os panos que eu falei mesmo, que o cabinho, vou estar mostrando para vocês, o cabinho do limitador, se não fosse o afastador de alforge, eu teria que parar de praticar por causa que ele correu o cabinho. O cabinho não é uma coisa muito confiável, vou dizer para vocês, a não ser que pote um cabo muito grosso. Então, o ideal seria mesmo, como a gente sempre faz, estar colocando uma corrente, um parafuso montado ali preso no suporte, de modo que aí a corrente vai esticar e não vai estar virando para trás. Então, fica a dica aí, que eu estou mostrando para vocês aqui, o cabinho correu, abriu o limitador aqui da balança da moto e não segurou, acabou escatando. Eu estava usando, tipo, só normal e se passasse pega aqui no suporte, que já está marcado aqui e andou pegando aqui. Então, o que estava limitando, na verdade, era o forge da moto lá. Então, o ideal aqui mesmo é colocar corrente, corrente, é melhor, é mais segura, nunca tive problema e ninguém teve problema com corrente. Já com o cabo de aço, apesar de não fazer o barulho aqui da corrente que não levanta, que ela arrasta no metalom, o metalom é o oco, ele faz um barulho, né? Então, o cabo de aço não faz o barulho, mas também não dá para se confiar, então, é melhor essa corrente mesmo. Vou estar agora desmontando esse suporte, guardando direitinho e vamos estar finalizando esse vídeo. Quem gostar do vídeo pode estar se inscrevendo no canal, quem tiver interesse nesse suporte ou o outro de 800 cilindrada, o menor, um pouco, um aranjo, que tem o vídeo. Estamos à disposição no WhatsApp, na área 51, no telefone 999-410-291. Para quem ainda não viu o vídeo, porque lá no vídeo sempre tem, no vídeo ou na descrição, nós temos o contato nosso direto, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!